Os bancos estão tirando proveito da Multicloud? Diversas instituições financeiras já estão tirando proveito da Multicloud. Claro que em diferentes níveis de maturidade. Então ainda tem organizações que pensam em Multicloud como a A. Se a Cloud A falha, eu tenho a Cloud B e etc. Mas já tem instituições financeiras que estão chegando a um nível mais avançado, que é onde eu tenho o que? Uso melhor de cada um dos provedores de Cloud. Então eu tenho essa capacidade de inteligência artificial que é mais desenvolvida no provedor A. Eu tenho essa capacidade de escritório que é mais no provedor B. Eu utilizo a combinação desses serviços visando gerar um melhor valor de negócio. Então existem já instituições financeiras brasileiras neste contexto. Outras ainda estão em um nível mais inicial de estabelecer os provedores Multicloud. Agora é fundamental na minha estratégia Multicloud eu estar baseado em padrões abertos. Para eu não ter o lock-in e a dependência com aquele determinado provedor. E esse lock-in pode se dar em várias perspectivas. Pode se dar a parte de segurança, de contratos, de aplicação, que usou alguma coisa proprietária do provedor Albi. Então trabalhar essa questão dos padrões abertos é essencial para eu ter essa interoperabilidade e portabilidade entre as nuvens. Quando a gente fala de Multicloud, a gente fala em talentos, em capacidade de gestão. Como resolver essa questão que é mundial, não é só um problema brasileiro, mas faltam profissionais, faltam talentos. E Multicloud exige gestão. Como cuidar disso? Quando a gente vai falar de Multicloud, aumenta a complexidade porque eu tenho uma gestão de vários provedores de cloud. Se encontrar alguém especialista numa cloud é difícil, imagina em várias. Então é fundamental o que? Ou ter programas de capacitação continuada dentro das organizações em Multicloud. Como que é isso e tudo isso? Por exemplo, nós na IBM, nós criamos uma iniciativa chamada Skills Build, que é uma iniciativa mundial para capacitar mais de 30 milhões de pessoas no mundo todo, inclusive em português, para formar o que? Profissionais especialistas em cloud, Multicloud, inteligência artificial, computação quântica e etc. Então a ideia é pegar um profissional desde a base e prepará-lo. Além disso, a gente também divulgou recentemente um portal chamado IBM Cloud, Center of Training, ou seja, um centro de capacitação em cloud, onde você pode ir lá e fazer vários treinamentos gratuitamente, você vai tirando beds no modelo de gamificação para tornar mais interessante a dinâmica do treinamento, e esses beds você pode usar como credenciais de capacidade já para buscar empregos, etc. E culminando na certificação oficial das tecnologias. Então a gente tem trabalhado nessas duas vertentes a questão da capacitação. Também é interessante que alguns clientes a gente trabalha o que? Planos personalizados. Então para uma instituição que tem uma determinada característica, a gente ajuda a instituição a criar o seu plano de capacitação para a nuvem, e para a bootcloud.